Música Fala ai guys, beleza? Nexus aqui trazendo mais um vídeo para vocês E hoje mano, tamo aqui no H111 Já tamo caindo aqui Em PV cara Deixa eu ver se eu vejo algum carro aqui mano Acho que eu não to vendo nenhum carro cara Eu quero procurar um carro, por que? Que jogar sem carro mano Tô vendo um carro aqui no circo mano Vamos cair nesse circo aqui Pegar esse carro da polícia cara Mano, antes de começar esse vídeo Já queria pedir para você deixar o like aí Para ajudar o canal Fortalecer bastante aí mano Porque o canal só vai crescer com a ajuda de vocês mano Do like Então Deixa o like aí antes de começar esse vídeo Agora que já começou né mano Mas Deixa o like aí para ajudar bastante a gente aí mano Vamos tentar ver se a gente consegue Vamos tentar ver se a gente consegue ganhar um hoje cara Tá meio ruim O jogo tá cheio de cinzinho É a nossa chance de ganhar mano Opa, tem um quadriciclo aqui Nossa, a porta tá aberta mano Deve ter cara aqui dentro velho Ou não né Deixar ela aí e vamos embora Perdei nem tempo Eu quero achar kill mano Opa, tem um carinha ali nas montanhas Tomou capa Não vou mais falar Tomou helmet Para vocês não ficarem rindo mano Então Tomou capa É cinzinha Tá tirando de doze Só fez quebrar meu colete mano Eu não sou tão acostumado a jogar de AK Caga isso Tô treinando aqui Vai que dê bom Opa, uma pompinha aqui para a gente Achei que não ia morrer mano Mano Mano, eu tenho escutado o tiro por aqui Mas não sei Se foi por aqui mesmo Eu não tô nem Afim de procurar Sério mesmo Vou vazar daqui que é melhor Opa Agora cheio Tirou Correu para dentro Para dentro do posto Vamos ver se a gente acha ele Coitado mano Era cinzinha né Só vejo Eu só vejo a galera se matando E eu não acho ninguém mano 41 cara Era para eu ter caído em PV Mas eu preciso ganhar né velho Então eu caí um pouco mais safe Para pelo menos achar carro Que jogar sem carro mano É osso viu Se quiser ganhar uma partida Você já vai ter que garantir logo o seu carro Opa Tomou capa Ai para bater menino Eu nunca consigo acertar assim velho Vamos atrás dele até o fim mano Vamos atrás dele até o fim Opa Opa Nossa Como não bateu na cabeça velho Ó tem um carinha lá Embaixo Mas eu não vou acertar nunca Tiro daqui Então vou roxar logo Para cima dele O cara não toma tiro Vai tanca tudo Tem um cara ali na pedra Tomou colete Olha essa granadinha aqui Ai 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 papai Papai Mas não sei Viu que granada espetacular Essa granada Foi tudo calculado Foi tudo calculado Eu sabia que eu ia dar o double kill Double kill não O kill né Vou dar o triple kill Agora se Deus quiser Acertei todos os tiros Mano Assimzinha velho Uma dica para quem está começando agora Que não atira parado Que nem esse cara mano Ele atirou parado Vocês viram Que eu não tive dificuldade nenhuma De acertar as balas nele Deixa eu só pegar essas coisas aqui E vou ali no airdrop Ó tem um carinha aqui perdido Ih tomou na cara mano Um ratinho GG ratinho mano Tem uma dica aqui na frente mano Deixa eu vir por aqui por trás Não estou vendo ninguém Estou vendo um cara ali ó Correndo Eita para ele Coitado mano Galera o jogo está topado de gente Porque tem muita gente começando agora Tá ligado As cara ainda não tem a noção Velho Tenta fazer uns vídeos Uns videozinhos explicando Tá ligado Ó tem um cara aqui Acabou de morrer Nossa velho Passei pelo cara e não vi Olha aqui no campo aberto Quando for dropar do carro Guys ó Dropou Pegou cover Ó Só mirar pai E correr pro abraço Sempre que vou dropar mano Pega cover do carro primeiro Eu tenho mania Dropar no carro E já botar a cara Tá ligado Eu sempre me Opa Eu sempre me ferro mano Mas eu vou ter que me acostumar A dropar Me esconder Pra poder saber onde o cara está Nossa velho O cara se deitou Na hora que eu fui Ai 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 Jogar um molotov nele aqui Ai passou direto hein Pra jogar aqui no comecinho mano Vai Ah não Passou direto de novo Velho Aí complica né velho Vou ter que esperar ele botar a cara agora Opa Aí sim pô Opa já tem um carro da polícia vindo ali E a gente não tem sossego mano Tricolete Olha que helmet mentiroso eu tomei velho Na boa Alguém me explica isso mano Porque não tem coisa Ai 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 Agora ferrou velho Mano eu tava atrás do carro E consegui tomar aquele helmet Beleza pô Nem com a cabeça na janela eu tava Beleza Ferrou muito velho Agora já era pra gente Ou não né Vacilou por ter jogado o molotov E deixado o cabeção do lado de fora Né mano Ó que loot bom mano Esse loot aí veio Caiu na hora certa Pra nós ó Aí sim pô Essa gasosa aqui Tô morrendo de sono Vamos com tudo Nove caras vivos só mano Opa tem um carinha já aqui ó Ainda pinei muito velho Mas A minha só tem que ter muito cinzinha mano Aí dá pra jogar um pouquinho tranquilo Tem cara bom Mas tem muito cinzinha Ó tem sete caras vivos A gente já tá com treze kills Dá pra gente fechar umas quinze Claro A gente conseguir achar Opa Escutei uma zoadinha de passos Tá ligado Tomou Ah mano Uma dica aí Pra vocês Não ficarem agachadinhos Assim que nesse cara Porque vai tomar velho Ó Tempo aí nesse carinha aqui Atravessando o rio Dropei Peguei curva Ai papai Assim fica difícil hein Eu tô dando Eu vou falar pra vocês Tô dando umas cagadinhas Viu Fui olhar a minha cor Que agora tava toda melada Que sei não Viu Tô vendo Agachadinho Ó Ó como ele vai Coitado mano Esse aí Tomou na mente Véi Tomou na mente E vai ficar tentando descobrir O que foi que aconteceu com ele Porque ele não sabe não De onde ver Essas balas A gente Disse que ia Fazer 15 kills Mas já passamos né mano 16 ó Se tivesse mais um A gente poderia fechar Com 20 kills Cara Ai meu Deus Viu Esses tiros por aqui mano Odeio quando fecha dentro Desses residenciais Velho Os caras vão tudo de campo Achei Trás dessa árvore Vai queimar igual uma Ai Nossa senhora velho Quase que a gente Quase que a gente morre Por carinha aqui mano Ele me deu muita rajada Velho A sorte que ele tava Pegando fogo né Tomou uns tiros E morreu Nossa Mas agora O meu coração Saiu pela boca mano Morrer assim Eu ia pistolar demais velho Ai não mano Não se matem por favor velho Por favor não se matem velho Eu preciso fazer 19 19 kills mano Meu recorde Se bem que 18 também já é um recorde Ah não Cara Dentro dessa casa mano Se bem que 18 já é um recorde meu né Mas Ele tá aqui dentro Ah já vi Coitado Olha lá Coitado mano Ah cara Bem que poderia ter feito os 20k né Mas vamos na luta né Vamos na luta Ver se a gente consegue um dia Chegar a 20k mano Mas foi bom velho Ganhei aqui uma caixazinha velho Olha lá Que da hora Então é isso guys Espero que vocês tinham gostado desse vídeo Se você gostou não esquece Deixa o like aí pra gente Vai ajudar bastante o canal Se você não é inscrito Se inscreve agora no canal Ativa aí as notificações Pra não perder nenhum vídeo mano Então Eu vou ficando por aqui Espero que vocês que tenham gostado do vídeo É nóis mano Valeu Falou E Fui 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 Fui